Amizade Valorizar, 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 amizade é importante na vida, amizade é saber cultivar, amizade quando é verdadeiro, temos que valorizar, amizade é uma simples palavra, que define uma união, entre jovens, idosos, adultos, crianças, amizade por perto é como teu irmão, amizade é coisa que a gente tem que valorizar, valorizar. Valorizar, valorizar, amizade é coisa que a gente tem que valorizar, 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 amizade é uma mão estendida, sempre pronta pra nos ajudar, no momento difícil da vida que a gente descobre com quem vai contar, amizade é uma lealdade, diamante difícil de achar, pessoa de bom coração, temos que valorizar. Amizade é coisa que a gente tem que valorizar, valorizar, valorizar. Amizade é coisa que a gente tem que valorizar, valorizar, valorizar. Amizade é importante na vida, amizade é saber cultivar, amizade quando é verdadeiro, temos que valorizar, amizade é uma simples palavra, que define uma união, entre jovens, idosos, adultos, crianças, amizade por perto é como teu irmão. Amizade é coisa que a gente tem que valorizar, 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 valorizar. Amizade é coisa que a gente tem que valorizar, valorizar, valorizar.